Uma solução da situação humanitária na cidade sitiada de Mariupol depende do desarmamento de grupos nacionalistas ucranianos. Foi o que disse nesta terça-feira o presidente Vladimir Putin ao colega francês Emmanuel Macron. Em um comunicado, o Kremlin enfatizou que para resolver a situação humanitária na cidade, os milicianos nacionalistas vão ter de acabar com a resistência e depor as armas. De acordo com o documento, os líderes conversaram por telefone e a pauta incluiu ainda as negociações entre Rússia e Ucrânia, que aconteceram nesta terça-feira em Istambul, e a decisão de Moscou de exigir que o gás russo seja pago em rublos. Também nesta terça, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comentou a situação da cidade portuária. O que as tropas russas estão fazendo com Mariupol é um crime contra a humanidade, que está acontecendo diante dos olhos de todo o planeta em tempo real. Por que isso é possível? Por que o mundo não pode parar esse fluxo de crimes de guerra da Rússia, que não diminui desde 24 de fevereiro? O Ministério das Relações Exteriores ucraniano classificou a situação como catastrófica, afirmando que o ataque russo por terra, mar e ar transformou em poeira a cidade onde viviam 450 mil pessoas. Segundo um alto funcionário do governo, pelo menos 5 mil mortes foram registradas na cidade, mas a fonte estimou que o número real de vítimas poderia chegar a 10 mil.